O que é o deputado Moshanga? As viaturas maindras são quase um símbolo do Estado. Quem são os sócios dessas empresas, que sempre ganham concursos? Na página 58, sobre os processos ligados às dívidas ocultas, diz que não pode falar de supostos fugitivos. Como é que nós podemos ajudar a Procuradoria a localizá-los e indicar onde estão, se não querem partilhar os nomes deles conosco? Ainda sobre as dívidas ocultas, página 58 e seguinte, já que Moçambique tem tanta certeza de que Manuel Xanga, a única jurisdição que lhe pode julgar é moçambicano, por que não deixam ir aos Estados Unidos explicar o que sabe? Porque o Estado Unido vai o absorver como bustano e logo voltará para vocês virem fazer a justiça a vossa maneira. Digníssima, os moçambicanos honestos querem que a situação de Manuel Xanga seja esclarecida. Nós queremos a verdade sobre as dívidas ocultas. Verdade é essa que não nos querem dizer, por causa disso, que o processo de Londres não está a fechar. Está cada vez mais claro por que Manuel Xanga tem de sofrer tanto tempo na República da África do Sul. Senhora Procuradora-Geral, senhora Presidente, o famoso processo sobre o idil de Darnam é mentira, sobre o filho do presidente é manipulação. Contudo, Njimpini, filho do Sano, já teve processos. O Ndame, filho do Guibuza, está na cadeia. Esperemos para ver. Não falarei desses casos. Digníssima, não falou dos cheques e da litigância de má fé de um colega nosso que anda nesta casa e que surge a nossa imagem de todos nós como deputados da Assembleia da República. Será que passar cheques sem cobertura e mentir em nome de pessoas, ser litigante de má fé, já deixou de ser crime público na República de Moçambique? Sobre o processo 45-22 do roubo do Mercedes e assassinato do sul-africano, estamos atentos. A próxima estaremos cá e vamos cobrar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.